Estamos com a nave e olha só, tem um recado muito importante. Últimas vagas para a pós-graduação da Faculdade Casper Líbero. Os cursos são jornalismo esportivo, jornalismo em plataformas digitais, marketing e publicidade em mídias digitais e também comunicação organizacional. É a melhor faculdade de comunicação do Brasil e as aulas começam já agora em fevereiro. Então, corre rapidinho para garantir a sua vaga. Mais informações no telefone que está aqui, abaixo, 31705875 ou pelo QR Code que está aparecendo ali no cantinho da tela, beleza? Vem para a pós-graduação da Casper Líbero, vem ter aula comigo em abril! Gente, que dia hoje nós tivemos? Dias de fortes emoções. O clássico de domingo está chacoalhando o futebol. Quer saber mais do confronto? Então, olha essa reportagem do José Pai. Já, já! Daqui a pouquinho, antes da reportagem do José Pai, nós vamos fazer... Sobe o som, Pachecão! Vamos para o palpestertar! Se eu errar, não cobra, não! Começamos o Giro de Repórteres com a Marina Buffon, que está na Academia de Futebol. Boa noite, má! A torcida Alviverde quer saber se o time está pronto para domingo. Boa noite, Mi, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nesta sexta-feira. O torcedor está ansioso, né? De ambos os lados aí do muro. Palmeiras do lado de cá, São Paulo do lado de lá. Todo mundo muito ansioso para esse jogo de domingo que vai acontecer lá no Estádio do Mineirão, em BH. E o time? A gente, na verdade, aqui do lado de fora da Academia de Futebol, onde o Palmeiras treinou nesta manhã e ainda vai treinar amanhã também, antes de viajar lá para BH. Essa viagem está marcada para as quatro e meia da tarde. A gente tem uma dúvida só, viu, Mi? Vamos ser bem honestos? É se o Abel Ferreira vai apostar numa linha de quatro ou se ele vai com três zagueiros. A gente sabe que o Abel tem alternado entre essas formações aí, mas a tendência é que ele comece com três defensores. Então, a gente pode esperar aí uma escalação com... Vamos passar a escalação já, uma provável aí que a gente está pensando? Uma escalação com o Everton, Marcos Rocha ou Luan, Murilo e Gustavo Gomes. Eu chamo a atenção aqui para o Flaco Lopes, que fez dois gols nos últimos jogos aí. No último, por exemplo, ele saiu do banco de reservas e acabou fazendo o gol da vitória naquele time super alternativo do Palmeiras, que venceu o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. A gente estava por lá, né? E ele fez aquele gol de cabeça. Esse foi o segundo gol dele no Paulistão. Ele é o segundo jogador do Palmeiras aí com mais gols. Claro, o Rafael Veiga está na frente com quatro tentos marcados nesta temporada já. E o Flaco deve, então, ser a dupla do Rony lá na frente, mesmo tendo jogado no meio da semana. Você estava falando do Aníbal. O Aníbal pode ser que comece no banco de reservas. Isso a gente está pegando como base esse time que venceu o Massa Bruta no meio da semana. O Luan também entra como dúvida justamente por esse motivo. Jogou a partida inteira, assim como o Aníbal. Então, essas são as dúvidas, tá, Minha, em relação a esse time. Esse time é muito parecido com aquele que venceu o Santos por 2x1 no Allianz Parque, no último clássico que o Palmeiras jogou no domingo passado. Então, muito provavelmente, esta deve ser a equipe do Palmeiras que vai enfrentar o São Paulo. O Abel Ferreira que vai em busca aí do seu décimo caneca. Eu vou pedir para o Pedra, que é o nosso, o Osmar Menezes, que é o nosso câmera hoje, a gente chama ele carinhosamente de Pedra, para mostrar para vocês aqui o trânsito aqui na querida Avenida Marquês de São Vicente aqui. Mas, olha ali, campeão da Supercopa do Brasil. O Palmeiras também coloca no seu muro aqui as suas conquistas. Porque eu sei que depois o José Paz vai mostrar o novo muro de São Paulo. A gente está mostrando aqui o Palmeiras, atual campeão da Supercopa do Brasil. Vai em busca, então, desse bicampeonato. Enquanto o Pedra mostra para vocês aí que está bem tranquilo aqui a via nesta sexta-feira, nesse horário até bastante tranquila, na verdade. Mas, enfim, o Palmeiras, então, vai em busca dessa segunda Supercopa, que nesse ano a gente está chamando de Supercopa Rei. Olha aí, um rival passando, gritando, vai Corinthians, aqui em frente ao CT do Palmeiras. A gente sempre escuta bastante. E, enfim, seria, então, essa busca desse caneco muito importante para o Palmeiras para começar o ano. E, para finalizar, não tem nada a ver com Supercopa, mas só para a gente deixar registrado aqui, que o nome do Lázaro, atacante, ex-flamengo, que está na Almeria, está no radar do Palmeiras. As informações aí da Rádio Energia 97, que a gente está apurando e parece que está bem encaminhada essa contratação aí para o ataque do Palmeiras. Volto com vocês para vocês comentarem esse assunto e também, é claro, a escalação. Obrigada, Amar. E aí, bom, quem leva vantagem no gramado do Mineirão? É o Palmeiras ou o São Paulo? Não faz diferença? Não faz diferença. O Palmeiras, ele está adaptado nos dois tipos de gramado. O Palmeiras joga muito no gramado natural, porque faz vários jogos como visitante. Tem um gramado natural no seu CT também. A vantagem do Palmeiras é de jogar no sintético. Exato. Da mesma forma que também está acostumado a jogar no sintético e usa isso ao seu favor. E o São Paulo está acostumado também, né, no natural. Eu acho que o Palmeiras, com esse esquema de três zagueiros, vai ser curioso a gente acompanhar esse jogo de domingo, porque o São Paulo, acredito eu, que não deve entrar em campo com o esquema com três zagueiros. O Carpini já testou esse esquema contra o Mirassol, por precisar poupar um lateral. Quando ele não tem um lateral à disposição, ele faz, sim, esse esquema com três zagueiros, mas para domingo ele terá a Rafinha na direita, o Wellington na esquerda, e deve ir a campo com um time muito mais parecido com aquele que enfrentou o Corinthians. E aí vai ser legal essa diferença de esquema, né? Porque às vezes um treinador, sabendo que o outro vai entrar com três zagueiros, costuma espelhar o esquema tático. Eu creio que não deva ser isso que vai acontecer domingo no Mineirão. Por isso que vai ser interessante a gente acompanhar como vai ser esse encaixe tático, porque o Palmeiras com três zagueiros vai ter ali, talvez, um meio campo mais numeroso do que o São Paulo. Como que o São Paulo vai fazer para igualar isso, não deixar o Palmeiras mandar no meio campo, que muitas vezes decide o jogo, essa superioridade numérica no meio campo. Então vai ser muito bacana. Agora, em relação a essa contratação do menino do Almeri, eu confesso que eu não tenho muitas informações em relação a esse jogador. se encaixa muito bem naquele perfil de jogador que o Palmeiras tem contratado, né? O Palmeiras não tem ligado muito para a grife, tem ligado muito mais para a necessidade do elenco que o Abel precisa e como fazer para trazer esses jogadores para compor elenco. Talvez não para ser titular, porque a Leila Pereira já até disse em entrevista que o maior reforço do Palmeiras é a renovação com os jogadores que já se encontram ali no clube. Foi assim com o Zé Rafael, enfim, com vários nomes. Então vai ser legal. Olha, eu gosto dessas possibilidades expostas ali pela Marina para a escalação do Palmeiras, porque eu entendo o seguinte, o Flaco Lopes não é o 9 do Palmeiras, não é um jogador para ser titular, mas eu acho que ele é um bom reserva para o Palmeiras. É um bom jogador de grupo para compor ele, pode ser útil em muitos momentos. E se você está sem o Hendrick, colocar o Flaco Lopes agora, principalmente depois do último jogo dele, acho que é uma boa, acho que é legal, uma boa alternativa para o Palmeiras. Melhor do que aquelas invenções, quando ele começou a puxar um para cá, um para lá, tirou o Arthur da posição, gosto dessa possibilidade, assim como gosto da ideia do Aníbal entrar como titular nesse jogo. Eu acho que o Aníbal tem que entrar. Eu também acho que é uma possibilidade para ser muito bem pensada e suspeito que prefiro até que ele seja titular, acho que seria bom para o Palmeiras. Sobre o Lázaro, é uma contratação bem do perfil Abel Ferreira, daquela ideia de trazer jogadores jovens, ele fala muito com razão de que aqui no Brasil você vende os jovens e traz por muito caro os jogadores mais velhos. O Lázaro tem 21 anos de idade, ele foi bem no Flamengo, ele foi para a Almeria no meio da temporada do ano passado e jogou. Tem, se eu não me engano, 36 jogos. Não está encostado lá. Não está encostado, está na Espanha, está jogando, foi bem no Almeria. Tem só 21 anos de idade, gosta de jogar pelas pontas, justamente onde o Palmeiras teve dificuldade, vendeu o Arthur, teve a lesão do Dudu. Então acho que o Palmeiras acerta nessa contratação também se ela for confirmada. Se ela for confirmada, vamos ver a questão de valor e tudo mais, como é que vai ser para a gente também fazer esse julgamento. Mas é um jogador jovem, é um jogador que joga pela ponta, é um jogador de alto nível que passou pela Liga Espanhola e pelo Flamengo agora nos últimos tempos. Uma boa sacada aí do Departamento de Futebol do Palmeiras trazer o Lázaro para agora. E eu sei que é difícil a gente criticar o Abel Ferreira, contestar as escolhas dele, mas se o Flaco Lopes não jogar domingo depois de dois jogos com dois gols marcados, se ele não merecia... Sem o Hendrick. Se ele não merecia essa sequência, tendo correspondido às expectativas nesses dois últimos jogos, quando que ele vai merecer essa sequência? Não tem por que ficar inventando agora. Exato. Fala, Chico Lang, qual que é o seu palpite para esse jogo de domingo da Supercopa? Da São Paulo ou da Palmeiras lá no Mineirão? Infelizmente, Palmeiras, 2x0. Oh, Chico, a voz da razão. O Chico está ferido pelo que aconteceu na terça-feira, por isso vai torcer para o Palmeiras. Nossa, o dia que o Chico torceu para o Palmeiras, cai um terremoto. O Chico não é o que ele quer, é o que ele está achando no momento. Olha, sabe quem vai fazer muita falta no Verdão, domingo? É o menino Hendrick, né? Confira a reportagem sobre o garoto. Se é verdade que o ano para os brasileiros só começa depois do Carnaval... Podemos usar então esse ditado popular para afirmar que será assim com o Hendrick em relação ao Palmeiras. O jovem atacante foi para os Estados Unidos curtir um pouco de outro ambiente de glamour esportivo. A NBA, o basquete norte-americano. Deu uma passadinha pela Espanha para ver as novas casas. Aqui ele vai morar. E onde vai jogar? O poderoso Real Madrid. De volta ao trabalho, desfalcou o Verdão na pré-temporada realizada na academia porque foi convocado pela Seleção Sub-23. Por contrato com o Real, o Palmeiras se comprometeu em liberar Hendrick para a disputa do pré-olímpico, a ser realizado na Venezuela entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro. Com isso, o garoto só vai voltar a servir o Palmeiras após o Carnaval mesmo. Perderá boa parte da fase de grupos do Paulistão e a grande decisão da Supercopa do Brasil, marcada para 4 de fevereiro no Mineirão diante do São Paulo. Portanto, Hendrick terá pouco tempo, uns 5 meses no máximo. E olhe lá para agregar ao time comandado por Abel Ferreira. Pode ainda somar com o palestra ou dê o que tinha de dar e vira a página. A partir do dia 21 de julho, quando completa 18 aninhos, estará apto e liberado a estrear pelo Real Madrid, devendo, creio eu, embarcar para a Europa antes da festinha de aniversário. Muito bem. Vai deixar saudades mesmo o menino Hendrick? Claro que vai, mas assim, é uma negociação incontestável, um valor ótimo para o clube, um valor ótimo para o jogador, um grande clube para o jogador também, para o clube que ele vai para o Real Madrid. E não foi embora do nada, né? Jogou, fez gol, foi campeão aqui no Palmeiras. Então, assim, uma negociação para mim irretocável. Não, e, poxa, é natural a gente sentir a falta do Hendrick, sobretudo depois do que ele fez naquela reta final de Campeonato Brasileiro do ano passado. Para mim, foi o nome do título do Palmeiras, um cara que liderou essa arrancada para desbancar o Botafogo da liderança, mesmo com tão pouca idade. Agora vem jogando no pré-olímpico porque foi uma exigência do Real Madrid. Até para o seu desenvolvimento, a gente, às vezes, acaba esquecendo o quão jovem o Hendrick é, por já estar acostumado a vê-lo jogando ali com os mais velhos, no profissional, na Série A, e não tendo qualquer tipo de problema em jogar com esses caras, mesmo tendo muito menos idade e precisando ainda de um desenvolvimento. O Real Madrid sabe disso. Mas no Palmeiras é nítido que, do jeito que ele se encontra, ele já pode agregar e muito para a equipe do técnico Abel Ferreira. Mas eu vou dar uma cornetada no Hendrick. Você viu a declaração dele? O Brasil perdeu para a Venezuela no pré-olímpico, 3x1, se não me engano, né? Sim. Perdeu para a Venezuela e ele deu uma cornetada falando, está vendo? Todo mundo colocava o Brasil como favorito contra a Venezuela, então essa derrota serve de lição para nós, ele disse, na Seleção, e para vocês, da imprensa, que colocaram o Brasil como favorito. Ah, a culpa é da imprensa. Não, não, e assim, o dia que o Brasil não for favorito contra a Venezuela... Olha a qualidade que o Ramon Menezes tem no elenco. Exatamente. É um absurdo a Seleção Sub-23 sofrer para ganhar, porque assim, os jogos que a Seleção ganhou não foram os jogos que a Seleção ganhou com folga, não. Mesmo tendo o John Kennedy, Hendrick, Gabriel Peck, muita gente boa, muito moleque bom, mas talvez o treinador não está sabendo usar toda essa qualidade que ele tem à disposição. Bom, eu vou só deixar uma pergunta para vocês responderem. Se o Hendrick já tem o tamanho e já tem a estrutura para jogar no Real Madrid, calma. Antes, eu quero agradecer aqui a presença em nossos estúdios do prefeito de Guarulhos, o Guti, que está aqui conosco, tão jovem, 37 anos, nossa, uma maravilha na política. Prefeito, qual o seu time? Português. A portuguesa! Tá certo, tá certo. É a portuguesa, olha que maravilha, nossa luzinha, um beijo para todo mundo que torce para a portuguesa. Bom, é palmeirense? Palmeirense, o secretário. O secretário é palmeirense? É. Então tá bom. E vai dar a Palmeiras ou São Paulo na Supercopa? A Palmeiras. Ah, então tá bom. Olha, o Hendrick já tem o tamanho do Real Madrid, já está preparado para chegar e conseguir o espaço dele no Real Madrid ou vocês acham que ainda vai haver uma dificuldade de adaptação? Ah, eu não digo nem que é uma dificuldade, acho que é um processo natural, ele vai ter que se adaptar, é um país novo, um elenco novo, um idioma novo, um futebol lá jogado de maneira diferente, o elenco é muito recheado, então assim, é uma adaptação natural, mas eu acho que em pouco tempo o Hendrick vai ter condições de brigar por uma vaga no time. Você acha também, Basel? Eu acho e também muito pelo extra campo, né? O Hendrick vai chegar no Real Madrid, ele já vai ter uma rede de apoio, já vai ter um Vinícius Júnior ali, um Rodrigo, os brasileiros dando todo o suporte, porque esses brasileiros passaram por um processo semelhante ao do Hendrick, que o Hendrick vai passar agora. Então ele vai ter dois parceiraços para falar, ó, vai por esse caminho, aconteceu isso comigo, vão ser pessoas que vão saber escutá-lo e vão saber ajudá-lo a contornar todos os problemas. Agora é o seguinte, agora eu vou fazer uma coisa que não está no script e vou deixar uma lição de casa para vocês dois, que são excelentes apuradores. São excelentes. Sexta-feira, nem minha filha tem lição de casa na sexta-feira. Vocês vão ter lição de casa porque eu vou perguntar na semana que vem. Eu estou de fogo amanhã. Estou dando tempo para fazer lição. Não é que nem eu, que tenho que fazer aí uma camiseta de carnaval para as crianças com o tema alegria, gente. Eu não sou professora de carnaval. E quando é maquete? Aí é pior. Nossa! A dos dinossauros foi a pior da minha vida. Bom, eu quero entender, porque o Henrique está indo para o Real Madrid. O que aconteceu com o Scarpa? Saiu do Palmeiras, queria viver a realidade da Inglaterra e tudo mais. O que aconteceu? Ah, isso é fácil de responder. Então, no fim do programa, eu sei o que eu quero saber. Eu não entendo. Tipo, o que aconteceu com o Scarpa, que era uma realidade. Jogava muito aqui, chegou lá. Eu joguei essa para o Paulo Sérgio uma vez aqui, acho que você não lembra. Mas eu falei, Paulo, como é que explica isso aí? Você que jogou aqui, jogou lá e tal. Ele te explicou? Não, ele é. Paulo, para ele, o nível é muito diferente. Ó, Corinthians anunciou hoje a contratação do atacante Pedro Raul. O Timão vai pagar 5 milhões de dólares para adquirir 100% dos direitos do atacante, que estava lá no Toluca do México. O contrato é válido até o fim de 2028. O atleta já está registrado no vídeo da CBF e eu quero saber tudo sobre o Pedro Raul. É bom jogador? Chega para ser titular? Bom, chega, né? Porque não tem jogador ali. E aí, Salazar? Vai, Salazar. O interessante é que o Corinthians, dessa vez precavido, né? Depois dos problemas que teve com o Garro, com o Veríssimo, enfim, em conta dos outros jogadores, o Corinthians anunciou primeiro no BID. Primeiro o Pedro Raul saiu no BID, assinou o contrato, saiu no BID e depois o Corinthians fez um anúncio para não correr nenhum risco, né? Então ele está regularizado e disponível para o jogo de domingo. O Pedro Raul vai para o jogo de domingo. Se ele vai como titular ou não, não sei. Acho difícil o Mano Menezes já colocá-lo como titular, mas ele vai para o jogo, vai para a Arena e acredito que vai estrear já nesse final de semana. É a sombra para o Yuri Alberto, né? Nota, nota dele. Nota. Que nota é esse jogador? É muito difícil, porque assim, o Pedro Raul surgiu numa ascensão muito forte, ninguém conhecia, de repente ele fez um Brasileirão muito bom pelo Goiás, até o Tite na seleção falou dele e não conseguiu mais repetir esse desempenho em lugar nenhum, nem no Vasco, nem no Toluca. Então ele volta para tentar recuperar uma boa fase que ele já viveu há dois anos atrás. Vai conseguir, não vai conseguir? Estava jogando no Toluca ou é aqueles que estavam gostados? Fez 16 jogos, se eu não me engano, 4 gols. Não fez, não estava tão bem lá também, enfim. Precisa recuperar um futebol que ele já mostrou há dois anos atrás. Se ele vai conseguir isso no Corinthians ou não, a gente não sabe, mas pelo menos agora o Corinthians tem dois centroavantes. Só tinha o Yuri Alberto. Mas peraí, ele é um centroavante que não faz gol? 16 jogos, 4 gols? Ele não vem, não vem em grande fase também, é uma aposta de que vai virar. Assim, primeira coisa, parabéns ao Corinthians pela transparência, ao divulgar valores, isso é muito bacana e é uma coisa que a gente não costuma ver nos clubes brasileiros. Até o parcelamento, o povo vai pagar. Quando você vai pagar, duas parcelas em 24, duas em 25, muito legal, parabéns, o torcedor ele merece ter acesso a esse tipo de detalhe. Agora, em relação à parte de campo, o Pedro Raul, como o Salazar disse, não vem jogando um futebol para estar à altura do Corinthians há muito tempo. O Corinthians precisa de jogadores que venham e resolvam. Time organizado consagra jogador ruim e time desorganizado queima jogador bom. A gente falou isso ontem aqui. E o Pedro Raul está indo para um clube que não vai oferecer para ele aquela calmaria, aquela tranquilidade para ele desenvolver o seu futebol e retomar a sua melhor versão se ele não resolver no primeiro, no segundo e no terceiro jogo. Até porque o seu principal concorrente também não está bem. De certa forma, isso poderia facilitar o caminho dele em busca da titularidade. Pô, o Yuri Alberto não está bem, está criticado, não consegue corresponder. O caminho está livre para mim. Só que o problema é que o Pedro Raul também passa por um momento, uma fase parecida com a do Yuri Alberto. Então, a gente torce para que o Pedro Raul possa retomar a versão do Goiás. É um jogador promissor. O Corinthians está fazendo um altíssimo investimento para contratá-lo, porque ele jogava no México e a gente, às vezes, não conhece a realidade do futebol mexicano. E o futebol mexicano remunera muito bem. São clubes organizados. É forte. Com boa musculatura financeira. É um futebol que envolve muito dinheiro. Os clubes mexicanos têm muito dinheiro. Você acha que você é uma liga forte? Não. Não, não é uma das mais fortes. E ele não fazia gol na liga forte? Bom, Chico Langue. Fala, Chico Langue. Gosta do Pedro Raul? Não gosta? O que você acha? Ele é caneludo, mas vai dar certo no Corinthians. Eu gosto do Chico Langue. E vai certeiro. É caneludo, que deve ter uma canela boa, forte, deve ser isso. E vai dar certo no Corinthians. Olha, é o seguinte. O Coringa não é para armadores também. O assunto que está repercutindo... O Brasil não é para armadores e o Corinthians, então, nem se falha. O assunto que está repercutindo muito desde ontem lá no Coringão é um vídeo vazado do presidente Augusto Mello. O dirigente estava na sala da presidência do clube. Dá uma olhada, vai. Olha o que estão fazendo. Não fiz nada disso que estão fazendo a mídia. Estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Para mim é triste ver minha família, minha filha, mas meu amigo Roto é o final. Mas você virou vidraça, né? Deixa eu bater a vontade. O que eu já apanhei para ganhar a eleição, daqui para frente é fechinha. A obrigação nessa campeonata é classificar, passar de fato. É isso aí. Se passar de fato, ninguém segura. O Paulo já treinou hoje, já vai estar à disposição domingo. O Garros, infelizmente, segunda-feira, está chegando no meia de primeira linha. Aquele lá que me falou. Já está chegando no meia de primeira linha, 1,90m também. Nós vamos ficar com uma bala alta muito perigosa. Espera um pouquinho. Eu estou tentando entender aqui. Ele disse que se o Corinthians passar de fase, ninguém segura. Ele disse que tem um meia... Ninguém segura a gente. É, ele disse que tem um meia para ser contratado, que tem 1,90m. Um meia que tem 1,90m. Se não me engano, o neto deu, que é o redondo do Argentinos Júniors. Filho do Fernando Redondo. Que de mais importante ele fala. Ah, e ele fala do Pedro Raul, que o Pedro Raul vai chegar para jogar. Ele falou isso ontem. Muita gente desconfiou. Falou, ah, estranho, esse vídeo ser vazado. Tem muita gente que gerou desconfiança sobre o vídeo. Ah, sim. Tipo, até um achando que gravaram e soltaram. De propósito. É, tem muita gente que... De querer que vazassem o vídeo, talvez. Há uma discussão se o vídeo foi vazado propositalmente ou não. Mas, de qualquer maneira, o conteúdo que está aí é esse. E... Bom, é isso. A única coisa que eu acho que é relevante que ele fala ali é que o Corinthians está muito perto de contratar um meia. Essa é uma informação que a gente até estava trazendo aqui. Agora sabe qual que é a minha dúvida. Só que ele disse que o cara tem 1,90m. E todos os jornais ficaram caçando. Quem é o meia de 1,90m? Essa é a novidade. Se ele está falando ali com o Rubão, com pessoas próximas à gestão, pessoas de confiança... Ele sabe quem faz o vídeo. Diz que sabe. Não, ele já deu uma entrevista dizendo que sabe, que não era para ter feito isso. Por que ele não fala o nome do meia? Se ele está falando com o Rubão, só pessoas de confiança e próximas ali dele. Por que ele não fala, ah, a gente está contratando tal meia. O meia de 1,90m. Se ele não sabia que esse vídeo iria ser vazado... Mas eu ainda não lembro o nome do... Qual que é o problema de não falar o nome? Diz que na mesa tinham empresários, pessoas fora da diretoria. Ah, então beleza. Ah, sabe o que é? O Corinthians, assim, como diz o Garrafa, um espirro vira uma pneumonia. Exato. Você não sabe com quem... Mas o Augusto disse que já descobriram quem foi, porque tinha pouca gente na sala e que vai tomar as devidas. É só ver quem estava atrás do Rubão. Quem estava atrás do Rubão. Isso é simples. E outra, ele fala, ah, se o Corinthians passar da primeira fase, ninguém segura a gente. Está confiando no time. Os últimos anos passou da primeira fase. Está confiando. Aí perdeu por um ano em casa. Vamos com calma, né? O Augusto Melo não falou só em vídeo vazado, não. Vocês querem assistir de novo o vídeo vazado? Não, né? Mas está bom. Vamos assistir o que o dirigente falou sobre a dívida com o empresário Carlos Leite. Primeiro, o Carlos Leite nunca me procurou. Ao contrário, tá? Ele, acho que ouvido, não sei se é verdade, me chamou de mentiroso. A gente o que fala, a gente prova. Esse patrocínio, essa parceria, eu consegui aumentar de 200 para 240. Por que eles não conseguiram fazer isso? Por que eu consegui? Eu simplesmente pedi que não fizesse isso, porque eu tenho... A gente está trabalhando muito e eu tenho uma condição melhor. Como eu fiz nos outros e estou mostrando. O Corinthians, o Corinthians daqui para frente, ele vai ser muito mais valioso do que é hoje. Do que eles deixaram assim. E nós estamos voltando a marca a ser maior ainda. E eu consegui uma outra negociação no qual eu provei para eles. E ninguém vai deixar de pagar ninguém. Ao contrário, eu simplesmente pedi. O que pode ser pago hoje no dia 27 que não pode ser pago no dia 2? Com 40 milhões a mais. E outra, era uma confissão de dívida no qual não ia entrar nem o dinheiro para o Corinthians. Ia direto para eles. E o que nós fizemos simplesmente foi isso. Espera dia 2, dia 2 nós chamamos e pagamos. E aconteceu tudo isso. E nessa negociação nós conseguimos 40 milhões a mais. Isso mostra que o Corinthians hoje tem um presidente que sabe negociar e que quer o bem do Corinthians. Concorda, Salazar? É, eu acho que tem que colocar alguns pingos nos diz aí. Por exemplo, o Carlos Leite ele disse que mandou dois e-mails e entrou em contato com o Augusto Melo e não obteve resposta. Aí a versão de um contra a versão do outro. É difícil. É só se alguém mostrar aí os e-mails. Enfim. Um outro ponto. Por não ter recebido, ele executou a dívida na justiça e bloqueou as contas do Corinthians. Se o juiz determinou o bloqueio das contas e a execução da dívida de 62 milhões de reais, me parece que ele não recebeu. Realmente. Aí eu estou para acreditar no Carlos Leite nessa. Porque se a justiça deu a determinação do bloqueio de contas, me parece que ele não recebeu. A informação que a gente tem é que ele realmente fez isso daí. Tinha que pagar, não pagou, ficou para pagar depois. Ele fala muito desses 40 milhões. Não era 200, era 210. Foi para 240. Mas esses 240 são diluídos. Na verdade, são 6 milhões a mais por temporada. Então é 6 milhões em 2025, 6 milhões em 2026 a mais do que já receberam. Não é que vai cair 40 milhões agora no cofre do Corinto. Foi o que ele falou. Dá a entender, né? Dá a entender pelo menos. Então assim, tem que tomar cuidado com as palavras. O presidente acaba às vezes se confundindo um pouco. E o que eu acho importante é, tem que entrar em contato com o Carlos Leite, porque senão vai acontecer a mesma coisa com a PixPet. Tem que fazer um acordo. Se todo mundo sair executando a dívida inteira, o Corinto não se mexe. Mas ontem ele teve uma vitória no Conselho, não é, Salazar? Ontem ele teve uma vitória no Conselho. Romeu Tuma Júnior, delegado, já veio aqui, inclusive aqui no Mesa Redonda, é o novo presidente do Conselho Deliberativo do... Um abraço, Tuma! O novo presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Ele era o candidato da situação. Então foi uma vitória importante também para a gestão do Augusto Melo, que agora tem o poder executivo e o poder legislativo na mão. E tem na mão mesmo, porque a vitória foi ampla, por ampla vantagem contra o Jorge Calil, o ex-diretor adjunto de futebol do Corinthians, que estava ali aliado ao grupo do André Sanches. Então, Romeu Tuma Júnior venceu, outra vitória importante. Eu quero voltar um pouquinho no assunto do futebol, porque a gente pulou o assunto garro e palácios. O Palácios, que estava com uma lesão na coxa, estreou, 45 minutos teve a lesão na coxa, foi constatado um probleminha no menisco, vai ter que passar por uma atroscopia. O que não vai mudar muito é que o tempo de recuperação já era o mesmo da coxa. Então, vai dar o mesmo, vai ser recuperado das duas lesões agora. E o garro não deve aparecer no BID, tá? Informação, tem muita gente na expectativa dele jogar no domingo. Mas já não deu o tempo, gente? Provavelmente só na segunda-feira, então o garro provavelmente só contra o Santos. Rapaz, colocaram a camisa do garro, ele foi para o clássico achando que o nome apareceria no BID a tempo, já estão falando só na outra semana, nem para o domingo. E ainda falando de reforço, lá no Rio soltaram que o Flamengo não vai negociar o Matheusinho com o Corinthians, né? Nessa mesma entrevista aí do Augusto Melo ontem, depois da vitória do Romeu, ele disse que não, que continua confiante de que o Matheusinho quer vir, então não descartamos. Agora é questão de honra para ele, né? Depois de tudo que aconteceu. Não vamos descartar, porque o presidente disse ontem que ainda acredita que o Matheusinho pode vir. Agora uma coisa que eu acredito, olha, ou a gente, a pessoa tem que nascer com... Para nesse país você se dar bem na vida. Ou você nasce com aquele talento e aquela sorte de ser jogador de futebol, ou você tem que ser empresário de jogador de futebol, porque quanto dinheiro, né, gente? Olha, quanto dinheiro, gente? É coisa assim que a gente nunca vai poder nem sonhar, né? Bom, vai, tudo bem. Segue o jogo, vamos pagar o IPVU, o IPVU é ótimo, o IPTU e o IPVA, né? Novo imposto, não, chega. E a matrícula das crianças e o lanche da tarde. Ontem à noite teve protesto em frente ao centro de treinamentos do clube. Na tela. Não é a faixa de gás, é ali em frente ao centro de treinamento. É, e o Rojão, ele é atirado bem na direção do hotel, onde ficam os jogadores, a comissão técnica, onde eles ficam concentrados, onde eles dormem. Espera, isso aí foi no hotel que estava... Não, existe um hotel dentro do centro do Corinthians. Mas tinha jogador lá? Tem jogador lá, eles estão concentrados. Então, assim, foi atirado na direção do hotel, mas enfim, é fogos, gente. O negócio vai lá, cai, estoura no ar, não acontece nada demais, mas é uma manifestação. Importante destacar que, desta vez, todas as torcidas organizadas do Corinthians soltaram um manifesto em conjunto negando a autoria deste protesto, dizendo que foi um ato isolado e que não tem nenhuma relação com as organizadas. Como elas normalmente encampam esse tipo de protesto, desta vez elas fizeram questão de... Olha, não foi ninguém da gente aqui. Alguém num ato isolado lá que resolveu jogar rojão. Não tinha o que fazer. Olha, vamos voltar a falar do jogador de domingo? A gente vai ainda falar mais de Corinthians daqui a pouco. Calma, Salazar, administra a sua ansiedade, Salazar. Eu administro, estou só olhando o espelho aqui. O corintiano precisa digerir tudo o que está acontecendo. Não pode ir jogando tudo assim, entendeu? Precisa de um tempo para absorver. A próxima é a pior, é bom relaxar porque a próxima é a pior. Passa e meia do português, Vitor Pereira. Pronto, já demos o spoiler, mas segura aí. Como prometemos no começo do programa, tem uma reportagem contando todos os detalhes que você precisa saber sobre a Supercopa. Está na tela. O jogaço do próximo domingo no Mineirão vai valer o título da Supercopa do Brasil. De um lado, o Palmeiras, atual campeão brasileiro, do outro, o São Paulo, vencedor da Copa do Brasil de 2023. Dois grandes times, ambos grandes jogadores nas equipes. Então, um jogo de grande, que eu, particularmente, gosto bastante desses jogos. A gente sabe que a gente vai enfrentar um adversário muito difícil e ter ganhado tudo aí nos últimos anos, mas vamos com as nossas armas para poder trazer o título aí para o jogo. A possível conquista em Belo Horizonte seria a décima do verdão na era Abel Ferreira e a primeiríssima do Tricolor, sob o comando do técnico Thiago Carpini. Está tudo bem encaminhado para ser uma grande decisão. É que vai vencer o melhor, que vai vencer a equipe se preparar para os pequenos detalhes, que é o que faz diferença nesse tipo de jogos. É um jogo único, é um jogo decisivo, está em disputa um título. Vamos prepará-lo como sempre fizemos. A nossa intenção é sempre a mesma. Para ficar com a taça, o Palmeiras aposta muito na solidez e no ótimo conjunto do Esquadrão Alviverde. No São Paulo, a torcida coloca toda a esperança de mais um troféu na baita conexão criada pelo time em 2023. Se segura, então, São Paulino se ajeita aí direitinho, palmeirense, porque o clássico promete vai ser de arrepiar um verdadeiro choque de gigantes pelo título de Rei do Brasil. Boa noite, estamos juntos! Bela matéria! E agora é o seguinte, faz tempo que nós não fazemos um que é melhor aqui no Gazeta Esportiva. Vamos fazer hoje a Supercopa? Você aí em casa e nós aqui? Então, bora lá! Esse vai ser... Quem é melhor na tela para vocês? Começando, diretor, o Everton, goleiro, o Everton ou o Rafael Salazar? O Everton! O Everton! Eu também acho que é o Everton. Ponto para o Palmeiras, segunda posição. O que é isso? Com uma perna. Ganhou o Veiga! Não adianta o que você acha, ganhou o Veiga. Seis a dois para o Palmeiras. E agora? É o atacante Mike ou Wellington Rato? Meia? É duro, né? Porque um é atacante e o outro é lateral. E agora? Eu vou no Rato. O Rato iniciou bem a temporada. Eu vou no Rato para o início de temporada dele. Eu vou no Wellington Rato. Quando o Mike corta para a esquerda, pouca coisa acontece. Quando o Rato corta para a esquerda, esqueça tudo o Wellington Rato. É isso mesmo. Ponto para o São Paulo. Bel é o Abel. Tudo de bom, Carpini, mas ponto para o Abel Ferreira. Oito a quatro para o Palmeiras. Vamos ver em campo, né? Como que vai ser isso no domingo. Chegou a vez do José Paes participar do Gazeta Esportiva. Vá atenção com as novidades do São Paulo. Boa noite, Zé. Tem novidade aí na fachada? Fala, minha querida Michelle Janela. Beijo grande para você. Abraço aí para todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. E que novidade, viu, Michelle? Fora de campo, o clássico Choque Rei já começou. A minha amiga Marina Buffon mostrou para vocês aí o muro lá do Palmeiras, com os títulos, tal, Supercopa, bicampeão brasileiro, bicampeão brasileiro. São Paulo Paulista. Olha só como que está o muro do São Paulo agora, Osmar Menezes. Ele vai mostrar para vocês o homem de pedra. Olha a nova fachada aqui do São Paulo, do CCT da Barra Funda, Michelle. Vê se não tem uma cutucada aí no Palmeiras. A casa do tricampeão mundial. Aí tem aquela brincadeira se o Palmeiras é campeão mundial, se não é, se 51 vale, se não vale. Pois o São Paulo resolveu colocar aqui, para todo mundo ver que o clube é tricampeão mundial. Eu acho que rolou uma cutucada. Depois eu quero saber de vocês aí, de você, Michelle, do Salazar e do Bassejo. As informações, então, do tricolor para esse super jogo do próximo domingo, Supercopa do Brasil, lá no Mineirão. São Paulo treinou hoje pela manhã aqui no CCT da Barra Funda, número 2724 da Marquês de São Vicente. Treina amanhã às 10h30 e à tarde, então, em voo fretado, vai lá para BH, capital das Minas Gerais, para o jogo que acontece no próximo domingo, 16h, no Mineirão. Rames Rodrigues, mais uma vez, fez trabalhos individualizados, de controle de carga. Muito provavelmente, 99,9% de chances de não ser titular nessa partida. Pode ser que fique como opção no banco de reservas. Agora, a notícia é de que o Lucas Moura, meu irmão gêmeo aí, fez hoje um trabalho individualizado aqui também, de controle de carga. Ele que contra o Corinthians saiu ali no intervalo, sentiu um probleminha na coxa, que ele já tinha sentido lá no ano passado. No jogo contra o Santo André, na estreia do São Paulo no Paulistão, ele já tomou uma pancada, foi poupado contra o Mirassol, foi poupado contra a Portuguesa, mas, se jogar, e eu acredito que vai jogar, vai jogar com um pouquinho de dor, e até mesmo no sacrifício, viu, Michele? Porque é um super jogo, é a Supercopa. Devolvo para vocês aí. Muito obrigada, José Paz. Fala, o que é, Salazar? O Lucas, mesmo que ele vá para o jogo, como disse ali o José Paz, ele falou até na Itaquera, não, vou estar pronto, vou conseguir, domingo vou estar melhor. Mas, ele já entrou baleado no Clássico. Logo no comecinho do Clássico, ele conversa com o Carpini, o Carpini já pede para alguém aquecer. Eu sinto que o Lucas vai para o jogo, mas, assim, não vai 100%. É, o Lucas sofreu uma lesão no final do ano passado, se recuperou dessa lesão, iniciou a pré-temporada normalmente, só que agora acusou um desconforto nessa mesma região da lesão do ano passado. Ele fez exames de imagem, não foi constatada qualquer lesão, ou seja, é um problema mais de fadiga muscular, de carga, de intensidade de trabalho, de uso desse músculo. E, até por isso, ele foi desfalque nos últimos dois jogos, antes do Clássico contra o Corinthians. Jogou os 45 minutos contra o Corinthians. No início do Clássico, a gente já tinha visto ele acusar, falar com o Carpini alguma coisa, ele não volta para o segundo tempo. Depois, o Carpini na coletiva fala que ele poderia até ter jogado mais, que foi mais por precaução, mas, talvez, para esconder a realidade, o Lucas muito dificilmente vai enfrentar o Palmeiras domingo. Aí é complicado. Zé, você tem mais uma notícia aí que está assustando os torcedores do São Paulo? Tem clube do exterior interessado em quem? Não brinca que é no Caleri. É, no Caleri, sim, o River Plate da Argentina. O Caleri tem uma história muito grande lá com o Boca Juniors, né? Ele atuou lá pelo clube de Buenos Aires. E, até por isso, até também pelo carinho que ele tem aqui pelo São Paulo. Ele hoje é um ídolo do Tricolor. Ele recebeu essa sondagem do River, mas não vai deixar o São Paulo nesse momento. Tem uma idolatria sendo construída aqui com a camisa do São Paulo. Ele gosta muito do clube. E também gosta muito do Boca. Então, todo mundo ali do entorno do Caleri torcendo para o Boca, claro. Juntou aí a fome com a vontade de comer. E ele não vai para o River Plate. Vai continuar aqui no São Paulo. Tem contrato ainda com o Tricolor Paulista. E o Jackson Mendes, jogador que foi contratado lá no início de 2023, depois da Copa do Mundo do Catar. Esse, sim, agora foi emprestado lá para o Elte da Espanha até o meio deste ano, com o clube lá da Espanha pagando todo o salário do Jackson Mendes durante esse período. É um jogador que o São Paulo queria emprestar, queria negociar. Já conseguiu por um período curto, é bem verdade, só até o meio do ano agora de 2024. Mas consegue aí repassar esse jogador e dar um alívio na folha salarial aqui do clube. Viu, Michele? Devolvo para você aí, beijão para todo mundo. Valeu, Zé. Beijo para você. Vitor Pereira, qual que é o que está acontecendo agora? Vamos lá, Michele. O Vitor Pereira, ele ingressou com uma ação na Justiça para cobrar do Corinthians alguns valores. Para o torcedor entender, ele ingressou com uma ação na Justiça aqui no Brasil para cobrar valores relacionados a atributos brasileiros. FGTS, 13º e férias. Isso daí somando tudo, 7 milhões e meio de reais. O Vitor Pereira está cobrando o Corinthians aqui no Brasil. E na FIFA, o Vitor Pereira está cobrando uma diferença salarial que ele alega não ter recebido. Essa diferença, se pede o Vitor Pereira, está ali na casa dos 500 mil euros. O Corinthians já perdeu a primeira na FIFA, recorreu à corte arbitral. E ele reconhece, Corinthians, que deve 323 mil euros ao Vitor Pereira e não os 500 mil euros que ele solicita. Só que o Corinthians alega que dentro dos 323 já está incluído ali o FGTS que ele está pedindo aqui na Justiça brasileira. Resumindo, só para vocês entenderem que são dois processos diferentes. Uma coisa é na FIFA, questão salarial. O Corinthians perdeu a primeira, recorreu. Aqui vai ter que se defender. Mas somando tudo, são os 7 milhões e meio que ele pede aqui, mais os 500 mil euros que ele pede lá, que dá mais ou menos 2 milhões e meio de reais. Ou seja, está passando um pouquinho da casa dos 10 milhões de reais o Vitor Pereira cobrando o Corinthians na Justiça. E a gente vai ter que acompanhar o caso. E o Scarpa não deu certo por quê? Ah, depois eu falo porque é uma longa história. 10 segundos, dá para falar em 10 segundos? Não, não dá para falar em 10 segundos, diretor. Deixa para a próxima. Ah, domingo tem mesa redonda, 9 da noite, com tudo sobre Supercopa e os convidados Pintado e Matheus Carriere. Eu também vou estar lá. Então fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, Marcelo. Tchau, Salada. Estou de férias, é isso? Isso, segunda-feira estou de férias. Beijo. Valeu, tchau, gente. Tchau, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.